O que aconteceu? Ele vai te ajudar Até dentro da fornalha o fogo não vai te queimar Não vai morrer, não vai morrer O Deus de Israel peleja por você Não vai te matar, não vai te matar Dentro da fornalha você vai caminhar Não vai morrer, não vai morrer O Deus de Israel peleja por você Não vai te matar, não vai te matar Dentro da fornalha você vai caminhar O segredo é não se prostrar O segredo é não se prostrar O segredo é não se prostrar Dentro da fornalha você vai caminhar O segredo é não se prostrar Dentro da fornalha você vai caminhar O segredo é não se prostrar O segredo é não se prostrar O segredo é não se prostrar Não vai temer, quem tem potencial não vai temer Na praia todo o uso pode até zumbar Dizendo eu quero ver quem vai te livrar Sobre esse negócio não precisa esconder O Deus de Israel peleja por você Tava acontecendo e ninguém acreditava O que acontecia dentro da fornalha Os três tavam lá dentro mas o fogo não queimava Porque o quarto homem com eles passeavam De um lado para o outro para lá e pra cá Só na boca o donoso pode contemplar Sua face brilhava como o anjo do céu Aquele quarto homem era o Deus de Israel Aquele quarto homem era o Deus de Israel Sua face brilhava como o anjo do céu Aquele quarto homem era o Deus de Israel Aquele quarto homem era o Deus de Israel Aquele quarto homem era o Deus de Israel Só faz, brilhava como o anjo do céu Aquele quarto homem era o Deus de Israel Não importa a fornalha que você vai passar Não perca a tua fé, você não pode se prostrar O Deus de Israel, ele vai te ajudar Até dentro da fornalha o fogo não vai te queimar Não importa a fornalha que você vai passar Não perca a tua fé, você não pode se prostrar O Deus de Israel, ele vai te ajudar Até dentro da fornalha o fogo não vai te queimar Não vai morrer, não vai morrer O Deus de Israel, ele beija por você Não vai te matar, não vai te matar Dentro da fornalha você vai caminhar Eita glória! Tem gente aqui que vai começar a caminhar na fornalha, viu? Porque o quarto tá lá dentro contigo, terra A Música Eita glória! A Música A CIDADE NO BRASIL